A descoberta de mundos galácticos alienígenas é sempre acompanhada pela empolgante questão Estamos sozinhos? A exploração de exoplanetas recém-descobertos também está sempre sujeita à questão de saber se o corpo celeste é possivelmente habitável, ou talvez até mesmo já habitado. Enquanto a humanidade ainda precisa provar os primeiros sinais de vida extraterrestre, alguns sinais incomuns do espaço causam espanto entre pesquisadores, o que torna as chamadas rajadas rápidas de rádio tão intrigantes e qual imenso problema das viagens espaciais modernas não devemos ignorar, você descobrirá agora. Quer aprender regularmente sobre espetáculos e descobertas emocionantes no cosmos? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para manter-se atualizado de hoje em diante. Deixando seu like, você nos mostra que podemos entretê-lo com o conteúdo de nossos vídeos. Misteriosas rajadas rápidas de rádio O ano é 2001 e o radiotelescópio Parks, na Austrália, recebe um sinal incomum do espaço. No entanto, só cinco anos depois, especialistas tomaram conhecimento do extraordinário fenômeno que havia sido registrado, quando examinaram novamente os dados arquivados. Hoje sabemos que esta foi a primeira rajada rápida de rádio detectada na história. Desde então, houve muitas dessas emissões singulares, mas o que são em detalhes? Uma rajada rápida de rádio é uma explosão única ou repetitiva no campo de radiação de rádio que geralmente dura apenas alguns milissegundos. Embora as fontes das emissões identificadas até o momento ainda estivessem fora de nosso lar galáctico, em abril de 2020 especialistas conseguiram pela primeira vez detectar as explosões também na Via Láctea. Logo após a identificação da primeira rajada de rádio, especialistas se depararam com uma questão crucial. Qual é a origem desses fenômenos incomuns? Pulsares, ou seja, estrelas de nêutrons que giram rapidamente, também são conhecidos por emitirem imensa radiação. No entanto, estes são fenômenos recorrentes. A maioria das rajadas rápidas de rádio são eventos únicos. A exceção são os chamados repetidores. Mas comparados a seus equivalentes de ocorrência única, foram observados muito mais raramente. Não menos misterioso parece o fato de não haver fontes astronômicas conhecidas nos locais das emissões identificadas. Para traçar as posições das rajadas, especialistas examinaram a chamada dispersão, termo que refere-se à dependência de uma quantidade física da frequência de uma onda. No caso das rajadas rápidas de rádio, sua distância pode ser determinada porque os elétrons livres diminuem a velocidade do sinal. Aqui é importante mencionar que os elétrons livres na matéria interestelar podem causar apenas 5% da dispersão detectada. O resto deve, portanto, ter um fundo extra-galáctico. A distância dos flashes de rádio detectados até agora estava entre 1,7 e 3,3 gigaparsecs. O mistério da fonte Para explicar as origens dessas emissões de curta duração, recentemente várias teorias foram apresentadas, muitas baseadas na suposição de que as rajadas rápidas de rádio são causadas por processos com base em estrelas de nêutrons. Poderiam ser uma variante extremamente forte de rajadas suaves de repetidor gama. Outros pesquisadores suspeitam que as emissões estejam entre as características até então desconhecidas dos pulsares extra-galácticos. Mas fusões de estrelas de nêutrons, explosões de supernovas e o colapso de uma estrela de nêutrons maciça em um buraco negro também foram discutidos como possíveis cenários para essas rajadas de radiação incomuns. Longe dessas teses baseadas em estrelas de nêutrons, erupções hipotéticas de uma estrela em chamas, a evaporação de um buraco negro e a fusão de anãs brancas também foram propostas. Embora as rajadas rápidas de rádio antes observadas ainda fossem eventos irregulares, o conhecimento dos pesquisadores foi recentemente expandido. Descobriram a periodicidade de uma rajada rápida de rádio pela primeira vez. Observaram emissões sujeitas a um ciclo recorrente de 16 dias. As centenas de rajadas detectadas há alguns meses, em um período incrivelmente curto, superam facilmente todas as rajadas rápidas de rádio registradas até então. 1.652 emissões em 47 dias O radiotelescópio FAST, no sudoeste da China, ampliou exponencialmente a detecção de rajadas rápidas de rádio. Como o maior instrumento do mundo de seu tipo, FAST tem um gigantesco espelho principal, com mais de 450 metros de diâmetro, que sonda diferentes regiões do céu em busca de ondas de rádio. Em um período de 47 dias, o radiotelescópio registrou um total de 1.652 rajadas rápidas de rádio. O mais emocionante é que parece que todas essas emissões tiveram a mesma fonte. Mesmo antes da fascinante descoberta, a fonte dos sinais, que atende pelo nome científico FRB 121102, tornou-se várias vezes o foco de interesse astronômico. Especialistas localizaram a origem das emissões em uma galáxia anã a 3 bilhões de anos-luz de nós. Logo, ficou claro que os repetidores gerados aqui estão sujeitos a intervalos regulares. Assim, análises anteriores mostraram que tal ciclo abrange 157 dias. Este ciclo pode ser dividido em uma fase inativa de 67 dias e um período ativo de 90 dias. Já na época, cientistas observaram como a fonte uma vez emitia 20 pulsos em um dia e outra vez 12 emissões em apenas duas horas. A fonte das rajadas rápidas de rádio experimentou seu maior período de atividade em 2019, quando o FAST identificou mais de 1.600 rajadas entre agosto e outubro. O pico dessas ondas intermináveis de emissão foi uma hora de 122 rajadas rápidas de rádio. A energia emitida durante esse período de atividade de 47 dias foi equivalente a quase 4% da energia total de um magnetar. Cientistas reconheceram durante avaliações que a distribuição de energia das rajadas rápidas é bimodal. Significa de forma simples que as emissões mais fracas ocorrem praticamente de forma aleatória, enquanto as explosões de alta energia têm consistência relativamente alta. Embora a origem dos fenômenos ainda seja um mistério cósmico, pesquisadores conseguiram restringir as teóricas fontes até certo ponto. Assim, as características inusitadas dos fenômenos abalam a noção antissustentada de que as explosões são produzidas por um único objeto compacto. Aqueles que esperavam que os resultados registrados apontassem para um mecanismo de fundo artificial agora podem estar um pouco desiludidos. A alta taxa de explosão argumenta contra o envolvimento de atores extraterrestres. No futuro, as altas taxas em que os flashes de rádio aparecem devem ajudar a tornar a análise aprofundada desses eventos empolgantes e misteriosos ainda mais perspicazes. Coleta de lixo galáctico Para concluir a postagem de hoje, gostaríamos de compartilhar um tema que está um pouco em segundo plano à luz das descobertas e missões de pesquisas inovadoras. A crescente poluição espacial. Os detritos que agora circundam o nosso planeta azul deparam-se com milhões de objetos. Tais pedaços de detritos espaciais variam em tamanho de poucas gramas a várias toneladas. Como a ESA anunciou há algum tempo, seis décadas de viagens espaciais e mais de 5 mil lançamentos de foguetes foram acompanhados por 8.500 toneladas de detritos espaciais. Isso inclui apenas 3 mil satélites, que há muito deixaram de estar ativos. Mas estágios de foguetes desgastados e ferramentas perdidas durante missões de manutenção e reparo também estão entre os feios companheiros de nossa Terra. Os milhares e milhares de resíduos no espaço também abrigam um perigo que não pode ser subestimado. Se um satélite colidir com um pedaço de sucata de apenas alguns centímetros, uma nuvem de detritos pode ser formada. Se os pedaços agora entrarem na atmosfera da Terra, se tornarão projéteis perigosos. Mesmo uma peça de um centímetro que se lança em direção à Terra em uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora tem o poder destrutivo de uma explosiva granada de mão. Mas além deste grave perigo, a progressiva poluição do espaço traz outros grandes problemas. Os milhares e milhares de pedaços de sucata tornam a operação no espaço cada vez mais complicada. A ISS de fato tem que realizar várias manobras evasivas todos os anos para evitar colidir com os pedaços de sucata voando ao redor. Sabe-se que mais e mais satélites deixam o nosso planeta azul. As complicações associadas continuarão a aumentar no futuro. Para conter este desenvolvimento negativo, a ESA planeja realizar um projeto realmente ambicioso, a primeira coleta de lixo cósmico da história. No entanto, antes que uma limpeza em grande escala do cosmos possa ser realizada, o Clear Space One deve primeiro ser testado. De acordo com os planos, o coletor de lixo galáctico deve ir ao espaço em 2025 para recolher o estágio superior de um foguete Vega. O trabalho de limpeza deve ser realizado com os quatro braços de garra da sonda. Uma vez que Clear Space One tenha embalado os detritos espaciais a mais de 600 quilômetros de altitude, cairá na atmosfera da Terra junto a ele, onde espera-se que os objetos queimem juntos. Futuras missões de limpeza podem ser dominadas por sondas especiais de reboque que serão usadas várias vezes. Agora é com você! O que você acha das sinistras rajadas rápidas de rádio e da enorme onda de explosão observadas por especialistas alguns meses atrás? Deixe suas ideias, opiniões e sugestões abaixo nos comentários. Afim de mais contribuições interessantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que anexamos para você nos créditos. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!